Puta que pariu irmão, traz a Deus nossa favela tá com os pésão no chão Jesus Cristo é o nosso pai e nada nos faltará Puta que pariu irmão, o Brasil tá loucão, traz a Deus nossa favela tá com os pésão no chão Quem me forte nessa guerra, com certeza vamos ganhar Jesus Cristo é o nosso pai e nada nos faltará Puta que pariu irmão, o Brasil tá loucão, traz a Deus nossa favela tá com os pésão no chão Quem me forte nessa guerra, com certeza vamos ganhar Jesus Cristo é o nosso pai e nada nos faltará O Senhor é meu pastor, e nada me faltará O Senhor é meu pastor, e nada me faltará Puta que pariu irmão Puta que pariu irmão, o Brasil tá loucão, traz a Deus nossa favela tá com os pésão no chão Quem me forte nessa guerra, com certeza vamos ganhar Jesus Cristo é o nosso pai e nada nos faltará Puta que pariu irmão, o Brasil tá loucão, traz a Deus nossa favela tá com os pésão no chão Quem me forte nessa guerra, com certeza vamos ganhar Jesus Cristo é o nosso pai e nada nos faltará O Senhor é meu pastor, e nada me faltará O Senhor é meu pastor, e nada me faltará Puta que pariu irmão Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta agora hein Ó, ó, é o funk da quebrada caralho, barulhando tudo O Senhor é meu pastor, e nada me faltará O Senhor é meu pastor, e nada me faltará O Senhor é meu pastor, e nada me faltará